O Moro agora vai lá, pular da tirolesa, já fizemos boia-cross, muito legal, passa super rápido, é super divertido, não tem perigo, só seguir as instruções e recomendações, tranquilo. Agora a gente vai passar umas horinhas aqui, com o caiaque, tirolesa, estandar, primploso, vamos almoçar e após isso vamos lá para o balneário do sol. Tchau, tchau, cuidado, vai. E aí amor, foi fácil? Melhor jeito de entrar na água, entra de vez. Esse é mais fácil que o outro? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalizamos o Day Use aqui no Parque Ecológico do Rio Formoso. Fizemos boia-cross, stand-up, caiate, vocês viram aí tudo isso? Agora vamos lá para o Balneário do Sol. Só para completar o almoço que é R$40,00 por pessoa. Não é tão exagerado que nem o outro lá de ontem no Parque das Cachoeiras, mas para a gente é caro. Sabe como é que é aqui, né? Economizar para viajar mais. Marmitona. Então a gente mostra para vocês a hora que chegar lá no Balneário do Sol, beleza? Nesse vlog ou no próximo, acompanha aí. Tchau. 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 Você está vivo? Está dormindo assim? Não igual. Chegamos no Balneário do Sol. Vamos lá mostrar mais um pouquinho. E tem acessibilidade aqui para cadeirantes. Olha só. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nossa, pedinha. Queria nadar lá, né? Tem uns peixes aqui, né? Olha! Esse aqui é o outro. Piraputanga? É. Muitos tiraputangas. Amor, trouxe esse bag, é? Sim. Vamos deitar lá na grama? Bora. Bora. Oi! 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 Tô comendo! Agora ele mandou pra que lugar? Coisa linda. Esse é o Kiko. Oi! 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 Ela, a verdade é o Tarzan. Olha lá! Tchau! Tchau! Vamos lá! Vai te ajudar. Ingrid. Tem um pet. Tem um pet para a Trinidad. Tem um pet. Música 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 Essa já é aí Música 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 Então estamos fazendo uma trilha aqui Dentro mesmo do Balneário do Sol São 100 metros 150 metros Vamos ver Música Vamos ver Música 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 Recanto da onça Gente, não fica aqui a noite não tem onça Música Que mais tirar putanga aí? Na terça é dia de provar a pirapitanga Lá no salite capoeira Pai de fara já, viu? Legenda por Sônia Ruberti